Abertura Abertura E ele disse, também sei sobre cinco cidades. Ao Cielo que há um mila, isso se refiere ao Espírito Santo. Amém. Por isso, um, se abençoe seus pecados antes de Deus, que Deus recebeu a Cristo como seu Salvador. O Espírito Santo e o fogo nos comprometido. Amém. Por isso, através de nosso Senhor Cristo, nós todos nos arrepentimos ante Deus nossos pecados que tivemos. Amém. E aceitamos ao Senhor Cristo como nosso Salvador. Um, se abençoe seus pecados antes de Deus do coração. Se aceita ao Senhor Cristo como seu Salvador. Padre Todo-Poderoso, toma cada um dos filhos que estão ante a sua presença. E no mundo comunica. Padre Todo-Poderoso, há um milagro. Padre, honra por seu poder, por a nossa unidade, por o fogo do Espírito Santo. E o que aconteceu quando o pastor também orou o companheiro poderoso? E agora? Eu levanto. Págalo para ver. Sube. Págalo. Sube. Eu não estou. Eu não estou. A verdade. Que tenias? Fractura de pelvis e de saco. Fractura de pelvis. E de saco. E de saco. Eu não podia fazer isso. Você não podia fazer isso. E o que aconteceu agora? Agora, agora, agora. Aplausos Quem o fez? Jesus Cristo Quem o fez? Aplausos Aplausos Tenia 10 anos sufriendo de arruin E agora? Miren como o fez? Não podia mover? Não podia mover? Não podia mover? Me doía, me doía Te doía muito, agora não te doe? Não? Quem o fez? Aplausos Tinha um homeoma Esta semana me iban a operar O que aconteceu? Sentia algo caliente, um fogo dentro de mim Se foi o dolor Se foi o malestar Quem o fez? Eu venia com um dolor Bom, como está pegando a menopausa Venia com um dolor em um pé Um dolor em um pé Se me quitou todo dolor Se te quitou todo dolor, aleluia Agora como te sientes? Camina para ver Aleluia Estela amada Desapareceu o dolor? Podes caminar? Te sientes bem? Brinca para ver? Hazlo, hazlo como te sientes? Bien! Quem o fez? Aleluia! Tchau! Tchau! Bom, bom hotos Tchau! 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 O Reino dos Cielos é semejante a um tesou escondido em um campo. O qual um homem, praticando outras coisas, Añade as coisas malas, o coração se transforma em um coração malo. Mas um aprende as coisas etiquetas e amabilidade, a prática, a bondade. Hoje vai ser um coração bondadoso. Suave. Amém. Por a obediencia, a palavra de Deus. Agora, um ponto muito importante. Já somos salvos. Senhor, ajuda a confessar-te de todo o coração, com humildade, pedindo-te-me. Amém, que Deus te abençoe a uma palavra. Se liga a sua vida e a uma obra, que ilumina a continuação de aores, e a sua vida e a sua vida, e a sua vida, e a sua vida, que é a sua vida, a sua vida, que é a sua vida, e a sua vida, o que ocorre o salão, e a sua vida, e a sua vida. Agora, um pão de um pão ao seu pão, mas, o seu pão de um pão, mas, imediato, o pastor, o companheiro poderoso, sobre o qual nosso pastor principal, orado, e foram os dois pão de um pão. O que dizem glória. Chegou com muito dor no corpo, não podia nem mover-se Mas depois da oração, os pulmões de dor, a espalda Mais de dois anos sofrendo com doenças e pulmonares em todo o seu corpo Se está eindo em nome de Jesus Cristo, amém Se vamos arrancar a ele, amém 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 já não sente fatiga, mas pelotas, aleluia quem o fez? Moisés David tartamudeava, mas é a sua primeira vez que ele vem aqui e diz que como eu não o conheço ele diz que fala bem se me senta mais cómodo para conversar com as pessoas aleluia dá um forte aplauso ao Senhor aleluia eu este manhã me paré com o braço enchado e apenas se me abulta muito eu estou em chesadoras e eu me ponho na mão de meu braço e atrizar aleluia, quanto tempo tenias com esse malestar? eu estou com o protesto amém, amém ai, aleluia chegou com um dolor em seu lado direito onde está a vesícula mas me imagino que te haviam feito estudios e te diziam que é a vesícula amém eu estou colocando que é o Senhor amém aleluia amém vamos nos dá um forte aplauso para o Senhor aleluia O Senhor me sanou, e tudo o dolor me promete, e me cante a dor e a honra. Aleluia. E que? Muita algo que não podia fazer, que não podia fazer. Não podia doblar. Não podia doblar. E agora já pode doblar. Não sente dolor. Aleluia. Ele se brinca para Cristo. Brinca, brinca, brinca. Aleluia. Um forte dolor no meu braço. Um forte dolor no meu braço. Se o eu ficar aqui porque eu já o posso mover para trás. Mueve-lo para ver. Mueve-lo. Mueve-lo. Isso é o oito. Quem é o oito? Isso é o oito. Mueve-lo. 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 M